Começou, eu acho, pra inaugurar esteem. Hehehehe, tá esteem fumando pendrive. Eu gostei que a ASMR de pizza, LOL. É, ASMR de pizza LOL. Ué. O que mais seria? Mas então, Titor, tudo que você for fazer, não minimize o Bruno. Não minimize o Discord, sim. É, porque aí vai travar a câmera dele. Eu acho que eu minimizei o Bruno. Mexe alguma coisa. Ah, não, não. É, eu tô muito pensativo. Não, é porque eu tava tentando fazer funcionar. Pega aí, Titor, eu vou botar meu moletom igual ao seu, pra ficar dois malus. Eu amo. Viu? É muito fácil, cara. É muito fácil fazer essa merda aí. Tipo, eu tinha mó trabalho pra fazer. Nossa, era um saco, mano. Depois que eu descobri que dá pra fazer isso. Sabe o texto que eu coloco na minha moldurinha? Hum. Basicamente, é o texto inteiro. Que eu uso esse negócio do alt. E aí eu coloco pro texto. E, tipo, andando pra direita. Ele vai se movendo. Aí parece que ele tá rodando. Você entendeu? É, tipo, uma ilusão, assim. Ele não tá rodando. Ó, tem que retornar uma partida, hein. Vamos ver se vai. Não entendo muito bem. Tudo bem. Depois eu mostro. Depois eu mostro. Eu aprendi vários truques aí com a galera que faz vídeo de OBS. O próximo que eu quero fazer é separar a... Eu acho que a gente tá ocupando muito espaço, né? O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Maboi! A Ilod voltou, é... Não, não. Voltou não, voltou não. É o da outra ainda. Ah... Então, o... Eu vi um vídeo... Eu posso fazer assim também. O cara ensina a... Boa. A gente conversa assim, olhando pro outro. A colocar... Tipo, um plugin lá que ele separe uma porrada de áudio. Não, pera pelo lado errado. Hum... Tudo bom, Victor? Tudo bom, Victor? E é tipo... É... Você separei, você consegue separar o Discord, separar o jogo, separar... Um monte de coisa. Só que o meu problema é... Eu quero fazer, só que me dá uma preguiça do caralho, porque eu vou ter que... Pegar um de vocês pra ficar comigo pra ficar arrumando o áudio. Ficar arrumando o volume depois. Entendi. E aí... É uma vez só, né? É, uma vez só. Mas aí eu queria fazer porque... Porque dá pra, por exemplo, eu mutar só... O... Só um. Então tipo, vai, sei lá... Muta o jogo. Me muto. Muta o Discord. Ah, vai começar, hein? Agora... Eu não sei jogar esse jogo, tá? Só pra avisar. Tito... Falta o jogo, né? Não, calma. É que ele começa em... Em... Em outra tela. É... Esquisito. Lore, né? Agora vai abrir o loading ou bota a tela aqui? Ela me falou que eu meto a pista... Minha mãe chegou. Não deixa ela ver isso não, hein? Vamos passar pra ela você comendo pizza. Ah, esse é meio de pizza. Vê se tá parecendo o jogo aí. Ainda não. Agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi. Ah, beleza. Sou eu pistoclero aqui. Pistoclero. Eu não sei jogar esse jogo, tá? Vai ser uma desgraça. Só de ter... A sua câmera aí é do Bruno. Já vale, né? Já tá valendo, já. Parece que é duas pessoas jogando, né? É... Eu vou... Eu quero fazer um negócio aqui. Bruno, você tem que... Você tem que fazer caretas enquanto o jogo rola. Só pra pedir que eu tô jogando. Ô, ô, Bruno. Ô, Bruno. Fica assim, né? Piu, piu! Jogando games. Jogando games. Eu não acredito. Eu ia falar pra ele escutar um poema, mas não deu certo. E já foi. O Rob já pediu. É... É uma vez por dia, né? Acho que é. Graças a Deus. Ainda bem, né? Graças a Deus. Senão isso aqui ia virar uma... Ia virar total lixo. Tava pro chão. E aqui que eu compro? Eu não sei. Mano, por que que o Tito tava mandando GIF no Whatsapp? Por que? É o Luciano Hulk. Eu acho que eu vou embaixo. Eu acho que é. Bem-vindo a Summoner's Rift. Bem-vindo a Summoner's Rift. Onde é que eu vou? Mantenha o ponto. Não tem que ir embaixo? Que porra é? Embaixo ou em cima? Acho que eu vou em cima então. Vai. 30 segundos para a liberação das copas. Pô, acho que já tem um negócio aí, hein? O Bruno toca uma música. Ô, cara. Isso aí pode ser mais de uma vez por dia. Pra você ver como o mundo é injusto. Tá escrito Bruno? Caralho, ele tá escrito Bruno? Que merda. Achei que ele ia tocar uma música. Não, mas não. O cara já matou o outro. Muito bem. Olha isso. O Botafogo foi realmente campeão da série velha. Botafogo! Botafogo! Toca essa música. Peraí que isso aqui... Tá muito alto isso aqui, peraí. Ah, pronto. Tropas liberadas! Deixa eu pegar uma locinha, porra. Perroviário é o melhor time. Ela me falou que quer... Eu tenho que tocar uma música, né? Peraí. Posso tocar mesmo? Pode. Eu não sei mais música. Eu não sei nem se meu violão tá afinado mais. Peraí, peraí. Faz uma música aí. Eu matei. Eu matei o bicho. Olha! Você matou? Eu matei. Caralho, Titor. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Corre, Titor. Corre, Titor. Não, eu também, filho. Ah, quase. Uma música? Tá acabando minha... Ela em mim. É... Alguém fala uma música aí. É... MC... How to disappear completely. MC Levin. Eu quero MCK1. Ela me fala... Mano, MCK1. Caralho, que dia! Mano, tem uma que ele fala... Do Bin Laden. É muito boa do MCK1. Caralho, como é que era? O terror chegou aqui mesmo. Não vou tocar ela, mas eu preciso. É realmente bom. É realmente bom. 3... 0... 0... 0... 13. Mano, é assim, ó. Cabelo cortadinho! É o novo naipe do Bin Laden! O relógio tá mostrando o braço! Várias tatuagens! É realmente... É muito bom você pensar... No Bin Laden, tô tatuado, sabe? Ele é o novo... Mas é o Bin Laden... É o MC Bin Laden ou é o Bin Laden? Não, é... Acho que é o MC Bin Laden. Não, ele tá falando Bin Laden. É Bin Laden, Bin Laden mesmo? É... Porque eu consigo imaginar o MC Bin Laden todo tatuado. Pai, mas o Bin Laden era tatuado? Não, mas esse é... É o que ele tá contando na história. O Bin Laden... Cabelo cortadinho! O novo naipe do Bin Laden! O relógio! Que é terrorista, entendeu? O terror! O terror chegou! Oh! Como é que é? Aqui que eu ia tocar mesmo? Vocês pediram? Oh! Posso tocar karma com isso? Vai ser prontão! Pode! Pode! Chordes! Chordes! Não, é... Vamos botar no Cifra Club que tem a letra! Neutralizado! Eu vou tentar fazer rápido! 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 Peguei, peguei! Ah, eu peguei! É o que quiser! Deixa o cara aparecer aqui! Tem que aparecer mais! Ah, é imposto! Ah, matei! Tappico Flapico! Tappico Flapico! Oh! Ah", Eduardo! Eduardo e Monika! Algo porra! Eu quero tocar o Edward Múnich, eu quero pegar a voz Quem um dia irá dizer Que existe, razão Nossa, meu, por que eu nunca toquei essa música? Será que é difícil? Bruno, você quer dizer que a sua honra foi atacada pela minha namorada ontem no karaokê? Nossa, por que? Eu nem tava lá, se fosse no meio da stream tudo bem É que ela falou que você parece o vocalista do My Chemical Women Ah, isso é normal Antes de eu cortar o cabelo agora, a última vez Todo dia, minha amiga, tu ficava me passando Tem um Twitter que é Everyday Fé Foto todo dia do... O que é o meu nome dele? Ah, esqueci o nome dele Ah, matei, cuzão! Ah lá! Cê é louco! Mano, e eu juro que eu abri a foto no WhatsApp e por um segundo eu achava que era eu Fiquei uma foto minha, juro que é ridículo assim Ué, você matou ele e ele voltou, o que for é essa? Acho que é a habilidade especial dele, ele volta por um tempinho Mas ele morre de qualquer jeito 5 é um power cord de lá, né? Que faz isso aqui, campo estático Isso Quem um dia irá dizer que não existe razão Tá errado isso, não precisa tocar Não precisa olhar no... Quem irá dizer que não existe razão E colocar em vídeos E o cara vazou... Eduardo e Mônica Isso, Vitor Isso, Vitor Caralho, eu tô tão parado Tô virando essa stream É, mano É LOL 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 É aquilo que eu falei Do negócio de cê entra com a guarda alta e tu não... É LOL Você acha que é um pessoal moderninho, né? Linguagem neutra, sei lá Tipo, se você inventou a cobra, você é um gênio Puta que eu pariu Eu acho que não Eu tenho isso guardado na memória, não sei de onde É, eu acho que você sempre cantava isso Porque pra mim não é tão estranho É, então pra mim também não é estranho Eu normalmente tô cantando isso Pelo amor de Deus Eu não lembro de eu cantando isso Ok, eu posso tentar agora Tito, eu não sei nada, eu não manjo nada desse jogo Parece que o teu time tá bem É, eu não sei Eu vou lá pro meio depois ajudar essa torre que tá caindo A menos eu preciso comprar algumas coisas que eu não sei o que É, é uma bota Pelo coração E a vida As coisas feitas Então eu não sei o que pense Pelo coração E a visão E a visão E a vida Bando é uma bicha irredona. Essa parte aqui é mais fácil. E Eduard, os morros da Gantice. Levantava, imponentado e devia o galera, zerão. Quando tu morne contra o Poniaco, o Poniaco... ... que você quer ser tão... ... que tudo morne contra o Poniaco, toda cidade com eles disserão. Foda-se, eu não quero tocar essa música, eu já toquei né, tá bom? Caralho, você foi bem, mas o Team Meet te ajudou, hein? Ah sim, eu sou suporte. Eu sei, eu sei. Sem o ajudor de um Team Meet eu não faço absolutamente nada. Eu gosto da animação. Twitter, você poderia explicar pros telespectadores o que que tá acontecendo? Se eu soubesse o que tá acontecendo eu explicaria, sem a menor dúvida. O Twitter é um automaton? Eu sou um robozinho, um robozinho. É o Tito Clero, esse robozinho feio aí. Ele deu um soco no bicho aqui. Ele não é entendido, é diferente. Ah, pode ser. Mata essa planta aí. Que trambolho é esse? Que porra é essa? Ah, filha da puta. Escapou das minhas garras. Minhas garras. Ataca ele, minha filha. Ataca. Boa. Ai, socorro. Vamos puxar aqui. O cara lá no mil já tá livre atacando sozinho. Tocaram o telefone e depois de telefonaram e deixaram comigo se encontrar. E o Eduarda? Eduarda é uma bicha e eu adoro uma salsinha. Olha, olha, não fala isso quando eu tô aparecendo na stream, eu não te conheço. Eu não sei como eu fui parar aqui. Eu só tenho 6 anos. Eu só tenho 6 anos. Mais. Mais 23. Ê, Bruno. Ê, tá velho, hein. 6, 7, 8, 9. Ê, eu não cheguei ainda. Para. Chegou sim. 22. Não tenho 29, 21. Ah, é verdade. É no final do ano. Você que é tritão, né, Marcelo? Ou não? Não, só 29. Eu sou 29. O Leandro que tem. O Le que tem. Não, o Leandro é 29 também, eu acho. Não, ele vai no mais cedo. Ele vai no mais cedo. Só que é mais cedo, ué. Não, o Leandro é de 92, que nem eu. Só que... Que nem eu. Acho que é o mais começo do ano, né? É, só que ele é na primeira metade do ano. Ele faz em... Como? Maio, né? É, maio ou junho, não é? Acho que é maio. E aí... É, então. Ele é 29 também. Ano que vem todo mundo trintando. Todo mundo, meu ovo, oxe. Você também, automaticamente. Seus amigos fazem trintando, você não vai fazer junto? Ah, se fosse assim, já teria trintando. É, amizade. E você vai abandonar a gente? A Gabi já tem trintando. Porra, ué. Amizade, amizade. Que que foi aí? A Gabi já tem trinta, então tá todo mundo trintão aqui. Não, não, não. É total lixo. É, da total lixo. Você vai abandonar o resto da total lixo. Na hora de trintar? Não, não. Não, não. Não, não, não. Quando eu fizer trinta anos eu vou tatuar Carpe Die, hein. Nossa, ele é muito forte. Calma, não. Calma. Se você for ser uma pessoa produtiva e você fala f***. Ah, me matou. Nossa. O bicho tá forte, hein. Se você simplesmente vai lá e tipo, aos trinta anos você fica mais... Curou chica. É, meu fio. Curou, hein. É, mas deve ser especial essa porra, né mano. Me matou dois, velho. É. O bicho é bom. O resto é ruim. A gente é tudo ruim. A gente é tudo ruim. Como é que é? O Eduardo é o que? Não sei de nada. Tô ouvindo o Charlie Brown agora. Pô, a gente podia tocar uma do Charlie Brown, né? Tudo pro alto. Eduardo é o que? Deixa aí agora. A gente não ia tocar qualquer aquela porra lá, né? Optimistic, né? Uma que é mais dificinha, né? Acho que a gente tem que ir pra em frente. É, não conheço essa música do Charlie Brown. Não, do Charlie Brown não. Ah, é. Tem a do Charlie Brown também. Não era o Coro vai comer um cu. Tranquilo. Coro vai comer. Ela pode paiou a pena. Então eu já tava pensando nisso. A gente gosta de tocar. É que eu acho que cada um tá numa vibe tão diferente de tocar que é meio difícil. Vamos tocar juntos. Não, não difícil. A gente tem que encontrar um meio do caminho, sabe? Aí acaba ficando meio complicado. Não, assim, tipo, se vocês quiserem, vamos marcar, velho. Mas não espere que eu vá só sair e... Ah, é. Você agora tá o culpadaço. Tem que dar, tipo, dois meses sem preparar. É, mano. Não, é só a gente preparar bem antes. Eu ganhei. Eu ganhei. Ai, ai. Tô morrendo. Socorro. Ele tá com uma coisa a menos. É. Ele estourou. Ah, é. É. Nunca vi alguém explodir a ré. É a segunda ou terceira vez que a gente acontece comigo. É, eu acho que é só a fonte mesmo. Tem alguma coisa ali na ré que tá cortando ela. E agora eu tô tocando guitarra com cinco cordas, só que com a misona tropada. Ah, então é tudo ré, que lindo, pô. É. Já faz. Quer dizer, não tem ré, você trocou uma ré. É, é. Exatamente. Eita, vamos reabrir o Vardão em Agabaú. Dia 6 de dezembro. Deixa eu ver. Nossa, tá mó feião. Mano, é, eu acho que eles me instigaram. Quando eu passei lá, eu falei, ah, ok. Eu achei que ia tô pior. Só que tinha uma galera dando skate aí. Ah, mas é, mas aí, aí é que tava. Tava com uma expectativa... Muito rude, né? Eu vou morrer. Ah, morri. É, mas é um cimentão, né? Porque a cidade... Mais cimento. Não, eu não fico me rembê. Não, eu não fico me rembê. Não fico estressadinha. Calma, amor. Não se exponha. Você é tipo pantufa. Em casa é gostosinha. Mas fora passou vergonha. Mas fora passou vergonha. Tuts. Tuts. Tuts, cara. Ai, ai, meu Deus do céu. Eita. É muito fácil eu ser jornalista de fofoca de esportes, né? Tipo, pegou uma postagem de dois jogadores. O Neymar curtiu e comentou. Cracks. E aí, saiu a notícia no portal. É... Neymar comenta... Comenta foto dos jogadores. O Neymar usa Cracks. E... O Neymar... O cara é uma mista. 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 Ah... Mas basicamente, tipo... Ah, o Neymar reagiu isso daí, ó. Agitou os bastidores do Palmeiras. Tipo... Não. Não. Só não. Não. Só não. A única coisa que agita os bastidores do Palmeiras é... 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 Crack. Falando em Crack... É... É... Eu vi, viu, Bruno? Eu vi. O que? Um episódio. Eles viram anunciados em Crack. Ah, nossa. Vério? Do Always Sunny? Ah, é. Puta, é progri, né, mano? É, mano. É muito pesado. Esse... Esse é bom, né, mano? Eu acho que piora muito. Esse aí... Eu achei cansado ainda. Tem uns que é difícil de assistir, mano. Mano... Eu achei muito pesado. Pesado. É tudo? Vai destruir, velho? O final, velho. O final eu fiquei assustado, velho. Ainda bem que essa série não tem... Ela não tem, tipo... Ela não tem... É... Continuidade, né? É raro ter alguma continuidade, né? Pelo menos na área que eu tava assistindo. Não, lá na frente tem umas piadinhas, assim. Tipo... Às vezes em algum episódio alguém comenta a droga. Crack, Crack, você tem Crack? Não, eu não posso mais usar Crack. Vira e mexe tinha alguma referência. Eu já fiz um Crack. Mano, é... É maravilhoso. É maravilhoso. Tipo... Porra, Titor. Você perdeu? Eu perdi, eu era puxo. E acabou o stream? Acabou o stream. Não, Titor. Porra. Você jogou... Não, o jogo fecha, sozinho. Ah tá. É... Sério? É... É... Não, é que ele vai pra um lobby que é em outra... Outra tela. Tem... Ah tá. Mas então... Ah cara, eu... Eu olhei aquilo lá, assim, eu falei... Caralho, é muito bom e é muito podre. Tudo que está quebrado pode ser... Eles falando... Trash, mano. É... É... Eles falando o negócio do... Do... Não, não. É fácil conseguir um negócio lá. Tipo... Coloca esse capacete, minha irmã. Ah não, minha irmã é retardada. Eu tô... Eu tô... É... Saindo do vice de crack. É... Aí não dá certo, né? Eles falam... Pô, vamos se viciar mesmo, então... Quanto que tá? Duas pedras. Não, sei que é caro e tal, cara. Hum... Não sei... 200 dólares. É... E não é caro, né? Não. É 5 contos. Nossa, cara, mano. Cara, faz tanto tempo que eu assisti isso e continuo... Faz tanto tempo que eu não fumo crack. Muito tempo que eu não fumo crack. Faz tanto tempo que eu assisti isso e continuo... Ah lá, mais uma partida, hein? Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Tinha sumido. Enterrado. Ahn. Pô, peraí. Eu preciso fazer minha marmita. Nossa... Nossa, já me deu um gatilho. É uma tristeza agora. Não é, Bruno. Não é, Bruno. Você consegue, você consegue. Sabe qual é o problema? A grande maioria da galera que eu me dou bem lá... Tipo, vai... Vai... Vai ficar de home office daqui pra frente. Ih, rapaz. Ué, mas... Eu só faço a minha mesmo, tá ligado? O que eu tô fazendo... Eu tô fazendo um coletivo de PJ... Isso que dá fazer a sua. Isso que eu faço o que, então? Tô brincando. Ai, o título de um cara não veio. Você pensa que eu não vi? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Quer dizer, você viu? Com certeza. Ó, ó. Ó, o Bruno, você tá vendo? Não sei. Ah, tô vendo, tô vendo. Ó, a flautinha, ó. Ó, a flautinha. Ninguém quer jogar comigo. Ah, não sai tanta fumaça o seu. Ô, não tá me mostrando. É que... Foi errado. Eu não puxei, na verdade. Boa. E aí? Ô, gente. Tem um que eu quero comprar, mano. Se alguém me der 170 reais, eu compro. Te dou. Te dou 170 reais. Agora. Mano, o YouTube me recomendou um vídeo de 20 minutos. Are you undiagnosed autistic? How to tell if you are autistic? Vai terminar. Porque... Eu já te falei que eu tenho um pouco essa paranoia. Que talvez eu... E minha amiga me ajudou. Ela faz psicologia aí de uma época. Ela falou... Mano, talvez você tenha um espectro de autismo, sabe? Não. Você não é autista, Bruno. Não, não. É porque tem muitos espectros. Você pensa numa coisa só. Ela fala... Ah, às vezes tem muito barro. Não, Bruno. Ah, tem muita gente falando. E tem asparger. Asperger. Aspargo. 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 Aí eu fiquei meses falando pra todo mundo. Gente, talvez eu tenha aspargo. Eu tenho aspargo. Talvez eu tenha aspargo. Talvez eu tenha aspargo. Talvez eu tenha aspargo. Talvez eu tenha aspargo. Aí eu sei. Eu tenho um pouquinho essa parada. Às vezes eu esqueço dela. Às vezes eu lembro e falo ok. Eu achei um bagulho maravilhoso aqui. No jogo do Bahia, o cara pegou o bigodão dele e pintou uma parte azul, uma parte branca e uma parte vermelha. Meu Deus, que lindo. Puta, bigodão. Eu vou mandar. É, porque é muito sensacional. É a bandeira da França, que lindo. É a bandeira da França, porém... É, são as cores do Bahia. E a gente sabe que Bahia é maior que França. Muito maior. Tratado de forma... Que não deu pra entender eu... Tanta frieza... É, disposição de sobrar. Vou vencer assim mesmo. Eu já nem lembro de você. Pô, Charlie Brown, foda. Pô, Charlie Brown, foda. Pode dar uma bandeira de foda. Ô Marcelo, assisti o documentário do Charlie Brown. Eu assisti, eu assisti. Ô, Titor. É mesmo. Você me falou que o documentário é curtinho. Tem meia hora. Você é louco? Dúvida que você morre um pouco. Ah, é? Morre um pouco. Nossa, pra mim foi muito curto. Mano, só que uma coisa que eu falei. Eu acho que ele é mal contado. Às vezes é muito raro. É lógico que é mal contado. É um documentário do Charlie Brown, mano. O que você quer? Você é bem contado? Desculpa, mano. É foda. O Florão era um puta cara foda. Meio maluco, ué. Cara, eu acho que tinha muito bagulho pra contar, mano. Eu acho que é um documentário meio... Ele foi apressado. Que ele demorou pra caralho pra sair, mas... Não sei, mano. Acho que é... Às vezes parece que é... Meio nas coxas aí. Eu odeio quando o bagulho... Às vezes fica muito sentimental. Tipo, ahn, ele fala uma coisa e aí rola um clipezinho. Aí ele fala uma coisinha e rola um clipezinho. Não tinha tanta coisa pra falar, tá ligado? É um documentário curto mesmo. Acho que não tem uma hora e meia. Não tem uma hora e vinte, sabe? Eu, se fosse fazer o documentário do Chorão, eu faria a vírgula sonora sim. Para de zoar. O cara teve um problema com o pó sério. O cara, nossa, tinha uma ética de trabalho absurda. Ele era loucão, assim. Tinha que estar do jeito dele, cara. Porra, cara. Maluco. Foda. Chato pra caralho. Ele era chato. Chato pra caralho. Chato. E teve aquele negócio lá, né? De que tipo, ele não lançava o CD se ele não mandasse um olho antes dele. Durante. Durante. Caralho. O cara, o cara cresceu no skate, pô. Um bagulho de marginal. Marginal. Não, o cara não. O cara cresceu no skate por conta de quem? Dele mesmo. Como assim? Da Irundina. Como assim da Irundina, mano? Porque ele não é de Santos. Ele não é de Santos. Procura. Eu vi isso, eu fiquei puto. Ele me traiu. Ele não é de Santos. Como assim? Agora, agora ele me traiu também. Procura no Wikipedia. Que é a melhor fonte de todas. Ele não é de Santos. Ele nasceu em São Paulo. Acho que ele foi morar lá quando criança, né? É, porque o skate aqui era proibido. Proibir uma época. Isso aí eu já ouvi falar. Proibir no Ibirapué. Nossa, deu uma treta do caralho. Chegou a proibir uma época. Foi, foi. Aí a Irundina ganhou como prefeita e liberou o skate. Até a foto dela com o skatinho. Não, mas eu imagino que ele começou a andar de skate quando criança. A família dele deve ter ido pra Santos e foi andar de skate. É, aí era... Aí era skate, né, cara? A gente, desculpa. Eu tô capaz, assim, de defender o chorão, assim. O cara é foda, o cara é foda. Você sempre defendeu o chorão, Bruno. É, isso é verdade. Mas eu até fazia piadinha e tal. A gente, por favor, pensa assim. Pô, o cara era além, mano. Uma personalidade. Eu gosto do chorão. Acho que dá pra perceber. Porra, ele tinha, assim, que também tatuado no outro skate por toda a vida. É muito bom isso, cara. Cara, ele podia ter a melhor tatuagem de todas, que era tipo um skatinho. Só, tipo, shape, assim, na... Talvez ele, ele deve ter em algum lugar. Chorou é foda demais, mano! Chorou é foda. É legal, mano. Se você tivesse que trazer alguém de volta à vida pra conversar, você trazeria o Chorão ou o Skylab? O Skylab tá vivo. É, eu tenho minhas questões aí, tem minhas dúvidas. É um morto meu. Eu vi uma... Pô, eu vi um podcast outro dia com ele, pô. Ele começou a tomar cerveja. Aí ele ficava brigando, não brigando com o Beto Ribeiro, mas provocando, assim. O Beto Ribeiro, pô, você não faz um crowdfund, alguma coisa? Precisa juntar um dinheiro, lançar mais álbuns, não sei o quê. Aí ele... Pô, Beto, esse papinho seu aí é muito, muito liberal. É muito neoliberal, sabe, sério. Você é muito liberal, Beto. Ficava zoando ele. Você é muito neoliberal, cara. Que esse papinho. Cara, imagina você chama... É que é o Skylab, tudo bem, mas... Você chama o cara, convidado no seu podcast e o cara começa a te tirar ao vivasso. É? Não, mas meio que na... Suave, assim. E o pai do Beto Ribeiro era o João Paulo mesmo, sei lá. É, não, você falou que era um cara super da... A literatura aí, o Tito deve conhecer. Aí... Aí ele fala... Meu, engraçado você tem esse jeito. Você é tão diferente do seu pai. Meu pai... É um cara... 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 Ô, Tito, o que que é uma literatura? Você tem aula de literatura? Tenho... Mas o que é? Não tem um debate sobre isso? É, mas por que que tá vindo todo mundo aqui embaixo? Ok... Pergunta sobre literatura enquanto joga logo. É difícil... Literatura é um termo relativamente recente, assim... Por aquilo que parece. Nossa, né? É... Acho que a primeira vez que apareci em língua portuguesa foi em 1600... Com sentido de conjunto de letras. Literatura, esse conjunto de letras. Caralho! Caralho é qualquer coisa. Tropas liberadas! Tropas liberadas! Corre, corre, corre! Corre, que não vai dar certo. Corre, que a gente tá tomando um pouco. Atenção! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Puta, que stealth, hein? Stealth! Sobre stealth! Eita, eu não tava sabendo, mas aparentemente tá rolando uma situação bem complicada no Chile das eleições. Meu Deus do céu, um tá acabando. É, não. O cara que tá em primeiro, assim, ele é considerado o Bolsonaro da direita. Ah, porra. Bolsonaro chileno. E ele é, tipo, super apoiador da ditadura pinochetes. Ah, deixa eles, é hora deles fazerem essa loucura. Porque a América Latina também tá saindo dessa, né? É, é que o Chile sempre foi mais ou menos assim, né? Tipo, tanto é que uma galera que eu conheço que foi lá pro Chile falou, não, porra, eu fui lá pro Chile. Você acha que os cara não? Porra, o Bolsonaro é mó merda. O Brasil é um lixão. E, tipo, a galera não. Parabéns por ter eleito o cara, tipo. Mano. Pô, foda-se o Chile, então. Essa é a opinião da Total Lixo agora. Essa é a opinião. Foda-se o Bolsonaro, foda-se o Chile e foda-se o Pinochet, principalmente. Que, que, que... E viva o Charlie Brown, viva o Chorão. Viva o Chorão. Chorão que tá chutando o saco do Pinochet no inferno. Porra, foda. Ok, né, vamos ser sinceros. O Chorão era gente boa, mas ele usava droga, né? Então ele vai pro inferno. Oh! Ei! Ei! Eu só queria, então, dizer uma coisa. A gente se vê no inferno. Vocês também, tá? Eu não. Conheço o passado de você. Ih, matamos! A única droga que eu uso é o carinho. É o carinho e o amor dos meus amigos. É uma igreja de droga. La Na 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 delta. Puta. Então vai lá, vai lá. Novamente. E aí Tô boa Olha a minha parte que eu pensei O que é isso? Iron Maiden? Não tem mais Ok O que é isso? Caralho, ao invés de tocar de um jeito mais fácil, idiota Começou o jogo Tá ok assim, tá cheio de Instagram A gente tá meio que conseguindo matar os bichos aqui Matou os dois carinhas aqui dos inimigos Dando certo Ah, bosta Meu Deus, que música É muito bom É muito bom É muito bom E aí 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 Morreu? Ah, mano... Xablocos... É, eu sou muito ruim, eu vou parar de tocar Tratado de porra Que não deu pra entender Tanta frieza Disposição de sobra Eu vou vencer assim mesmo Eu já lembro de você Então é o vício Oh, yes! Muito bem, Link Caralho, mano, que da hora esse bigode É a bandeira da França, um croissant ainda, né? O bigode dele Que? Vamos lá, a imagem que o Marcelo passou E o... O bigode dele parecia um croissant também, né? Então é a bandeira da França, um croissant Ficou várias camadas, né, cara? Assim, mas é um bigode bonito Eu vou repetir a piada, mas é um bigode multifacetado É um bigode multifacetado É um bigode multifacetado Ué Eu acho justo, Bruno, você deixar o seu bigode crescer novamente E você descolorir ele Eu não tenho bigode Porque você não deixa crescer É, hã? Aí você já viu meu bigode quando eu deixo crescer? Já É ridículo Eu não vou fazer isso Você pode passar negócio de crescimento capilar no... É... O meu primo ficou passando amoxidil aí, sei lá, uma outra merda E eu me recuso pra fazer isso Eu podia ter uma barba menos ridícula, mas... Eu acho que é muito trabalho Um bagulho que eu não me importo tanto, sabe? Que caramba A ciência avançou Ele fez isso pra ser uma barba mais barba? É E a barba... É, tem um monte de tratamento que a molecada faz Ué, todo mundo quer ter barba hoje em dia Ok É E aí eu queria não ter cabelo Ué, dentro tem medo de cabelo Eu acho que o cabelo é mais difícil, né? Não O cabelo é mais de boa É? É É É meter o minoxidil lá e... É que eu acho que tem um limite Tem uma caixa que não funciona Volta, volta, volta Não, você tem que fazer um acompanhamento e tal, não sei o que Mas porra, dá pra voltar a crescer sim É só A gente vê funículo, né? Faz implante no... Na Tailândia, pô Fala que é mais barato Ah, o Rooney, jogador de futebol, fez, pô É um show Todo mundo, parece que a Tailândia tem uns... Uns negócio lá É mais barato do que você fazer aqui Você ir pra lá e fazer Tem um pacote todo, assim Todo mundo vai lá e vai pra lá, vai lá Eu gosto da Tailândia Eu gosto da Tailândia Paísinho Pô, parece legal Olha só, mais acessados no Cifra Club Marília Mendonça Ah, claro, né? Aquele... Oh, foda esse... Esse prelúdio aqui do bar, hein? Ó, caralho, o Tito aqui Que que é? Ô, Tito, você poderia me ensinar... Do... 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 Como é que é? Ai, caraca... Não é Luthier, porra O Luthi aqui? Como é que é o nome dessa porra? É, Alaud Alaud, isso O Luthier Que que eu tô falando? O Tito mandou aqui, tipo, 500 anos atrás Um vídeo de uma mina tocando... Eu nem lembro disso, mas... Não, é que tipo... É um prelúdio bonito, imagina eu É uma mina que parece a mãe do Tito Não... Não... Ah, lembro um pouquinho Eu queria falar que na stream eu tô no escuro já Não tô nem aí mais Obrigado, Bruno Eu tô sozinho então Não, eu tô aparecendo aqui, ó Aparece no cantinho do rosto Esse Alaud Eu abri porque parecia tipo Aquele... Aquele Alaud gigantesco O Lobo, né? Aquela porra É, que eles começam a adicionar a corda em cima É, é, é Não, mas maneiro Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Não, tem dia aí que é eu e o Tito só mandando carta de medic Só que é loucura Tem outro só tiktok, né? Um dia que ele só mandou tiktok Pesado, pesado essa música Não tô tentando achar agora, não consigo achar É no... no Q1 Ah, no Q1? Eu tô olhando o Q2 Vamos... vamos criar e estabelecer Um é pra uma coisa e o outro é outra A gente só tem que um e o outro é o Q2 É, um é pra coisa que é Q1 O outro é pra coisa que é Q2 Exato Eu só uso Q2 É, geralmente eu uso Q2 Eu acho que é o Q2, é o que... é o que a gente mais usa mesmo O Q1 ficou meio abandonado Ela me falou o que que era rave A Edmota Pô, essa música é foda Essa música é foda Eu tava ouvindo hoje Eu fiquei bem sem esse CD aqui, Marcelo Que que foi? Eu tenho esse CD do Edmota aqui Que CD do Edmota? Você passou aqui Ah, tá! Sim, é que eu tava ouvindo Mandei pro Tito Tá pegando fogo, bicho Logo... logo antes de começar a stream Ei, deixa eu ouvir Eu nunca ouvi uma música do Edmota Isso é real Chinchonhonchi Né? Hã? Chinchonhonchi Chinchonchonchi Chinchonchi 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 Oh, Bruno Essa talvez seja uma das músicas mais conhecidas Se não a mais conhecida deles A que eu passei Chinchonchi? Não, fora da lei Ah, tá Que isso que você passou, Vance Joy, Hiptide, Cheater? É a música que eu odeio Onde você passou isso? No Discord No Q2 Parece ser legal Ó, que balboa Ó, que turma dessa música, hein? Toma cuidado, hein? Não, pode ser legal, é? Ele foi uma veiga É, isso aí é preconceito, hein? Não, eu tava realmente pensando em comprar um Minha amiga Tatei uns suquinhos lá E falava Eu te vendo uma barata E aí ele Né, você tá maluco Que maluco Eu vou fazer uma pesquisa grande Talvez eu possa Ah, porra Eu gosto de ver cigarro Tanto que eu gosto de cigarro Porra Por que que todo mundo conhece o Edmota Se ninguém escuta o Edmota? É por causa do... É legal, porra Noite Neon Caralho Que demais, hein? Essa música é famosa E a Gasta de Norte fazendo ronron É, eu acho que eu já ouvi isso Não, você tem uma voz muito divertida 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 Desculpa Que? Eu não achei a música que o tesouro odeia ruim Não Eu também não Então Isso que eu ia falar Ai, caralho Errei Não é exatamente ruim Eu só odeio Ah, ok É que nem o seu ódio pro vape, sabe? Eu só odeio Eu só odeio Tudo bem Entendi Tá tudo bem É sobre isso Entendeu? Tá tudo errado Mas tá tudo errado Ah, eu ri de novo? Nossa, Marcelo Que nome bom, mano Manual Prático para Festas, Bailes e Afins Volume 1 Adorei isso Vamos copiar pra total lixo Vai chamar Manual Prático de Abismo YouTube E Borderline Alcoolismo Isso aí Eu acho justo Ah, eu ponho essa música É boa, pô Gostei É famosa É famosa É que eu vi que um cara que a Juliana segue Ele colocou a abertura de Dragon Ball com essa música Tudo Aí eu lembrei que ela existia Lembrei que o Edmota existia na verdade Tá pegando fogo, bicho Nossa, eu adorei o Edmota, mano Eu gostei da capa, eu gostei de tudo Me transporto pra outro tempo Mas ele é babacão, viu? Ele é um babaca Ele mandou... Ah, eu sei Ele sempre ficava falando as besteiras Ele mandou... Ele falou... Acho que tipo Seria um desgosto se o filho dele fosse tipo Esse esgosto que a Dorothy tá fazendo sample Aí tipo, essa música já começa com sample Entendi Entendi É, ele é meio babacão da música É, é inelcibível Qual que é? Tipo, né? Caralho, cliquei num clipe aqui Ele tá tocando uma Telecaster aqui Pimpimpiu Porra foda Ele toca? Eu não sabia como eu tava Toca, porra Toca O Edmota, ele é filho de quem? Do... Seu... Sérgio Mota Não, sério Ele não é filho de uma... De um... De um... De um... Sei lá Tá pegando fogo, bicho Eu não conheço... Eu não conheço muito Eu só conheço o Edmota pelo... Ele é filho do Tim Maia? Ele é filho do Tim Maia? O sobrinho do Tim Maia? Não, porra Ah, deixa eu ver Edmota, que lembra... Remembre polêmicas... Do... Sobrinho do Tim Maia Ui Caralho, mano Tim Maia... Tim Maia... Tim Maia me machucou, hein? Ele é primo do Leo Maia, hein? Não sei quem é Corre pra ajudar amigo Corre pra ajudar amigo Eu... Eu... Ajuda amigo Eu realmente... Meu amigo é ou não? Ontem eu cantei Tim Maia Só que eu cantei... Gostava tanto de você Mas eu queria cantar... Ah, você morreu Não sei... É Tim Maia... Na verdade... Eu vou escutar... Tim Maia... Bah... E vinte joia ao mesmo tempo Caralho, hein? Que combinação... Mas Tim Maia é muito bom Tim Maia, Jorge Ben... Caralho... É realmente... Eu não preciso de ajuda Tem um álbum do Jorge Ben que eu... Que eu vi que acho que é tipo... Música de elevador Alguma parada... Não... É... Tá me mirando... Corre... Fé ativar... Ficou pegando pelo trocar... Ai... Deus do céu... Que... 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 Caralho... Amanha podia não existir, né? Tipo, sei lá... Sim, podia não existir amanhã... Por favor... Não, mas o... Aí depois teria amanhã do amanhã, entendeu? Então... Se o sol explode amanhã... Não existe amanhã... Nem amanhã de amanhã... É... Mas todo mundo morre, né, mano? Ah, é... Eu quero as férias... Pô, essa semana podia simplesmente acabar, né? Tipo, agora... Porrecer foda, hein? Pô, assistiu demais... Tipo... Pô, amanhã... Sexta-feira às 5 horas da tarde, já... Tipo... O dia já começa... Não, não, não... Já são... Sexta-feira às 10 horas da noite... Comigo em casa... Ah, não... Pode ser... Pode ser... Não, não... É... Eu continuo o compilador... Ever... Eu vou continuar falando... Eu queria falar... Eu vou continuar falando... Tchinchão Minatojo Vocês viram que eu mandei o Super Temaki? Que é o clássico Super Temaki, mata tataruga Ingo ao marinho Soco do tijolo Ipailashá Matsubame Peru Pô, vou ouvir essa música é foda Super Temaki, mata tataruga Tá pegando foco, bicho Arabian Nights Tito, vamos virar colecionador De Magic? Arabian Nights é louco, né? Quando eu vi esse bagulho Eu matei Eu matei É uma coleção Pensa o que, cuzão? De suporte, cuzão É, mano, aí O suporte que mata O que é isso? Uou Vai ter um cara te puxando O que é que é que é O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Vamos lá Tem uns lobos te olhando ali Eu vi O que que é esses bichinhos? É tipo os bichinhos da tela? É uns bichos do mato Eles são neutros É uns bichos do mato É uns bichos do mato Quem é o seu time e quem não é? Os azul são meu time Os não azul não são meu time Aquele de cima ali é inimigo Oh yeah! A espadinha girando ali é inimigo Eu matei Eu matei O que tem a barra de vida vermelha é inimigo É inimigo isso Barra de vida barra Aura Caralho, isso é um bicho de dentro do prédio Bicho, agora Até o Marcel desiste Eu já assisti esses bichos Não, não desiste não Só tem dois aqui Não, eu tô O Zekin tá lendário Ai, tô me atacando Mata esse cacu gigante aí Mata o tatu Eu fiz o erro de atualizar a natalidade Eu matei Eu matei Eu tô morrendo, mas eu matei Agora eu tô vendo o começo da Coca-Cola Que que é? Vai tomando o cu Coca-Cola Não, não Para de falar mal do nosso Vai tomando o cu Coca-Cola O que eu quinha Eu matei Ei, você para Que você tá dando centavos de dólar Vai tomando o cu Eu ganhei Não, você tá atacando a nossa patrocinadora Você tá fazendo que nem o Cristiano Ronaldo Sua equipe destruiu o Maduro Água, água 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 Olha só, eu perdi a primeira Eu vou ganhar essa Agora eu posso voltar Eu ganhei Eu vou, Atitor Eu tava escutando aqui O prelude aqui Com o LaSuite BWB996 Duma A Muito bom Muito bom Bonito Escuta um dia Noites Árabes me lembra Suíte de violão Que tem uma Tem uma Uma coletânea de peças de violão erudito Que chama Suíte Árabe Não, mas não é violão É a la ouja Não, mas é o árabe Ué? O árabe que eu vi Que eles passaram Era de Magic E aí Me lembrou Da coletânea de peças De violão erudito Ah, tá Eu me passo Depois Suíte Árabe É bom É bem bom Eu não lembro qual que é Mais legal Mas É bem bom Eu gostei do que o Bruno tá literalmente deitado com o celular na cara Ele tá parecendo o Zordon O Zordon lá Do Power Rangers Como é que é? Uma hora de string já eu vou parar Eu perdi uma partida e ganhei uma Mas tá bom A falta A coca tomou Perdeu 4 bilhões Ah não, ah não, ah não Vou até ligar o Bright E vou desligar o Dark Thaming aqui Pra eu ficar mais claro Ah Ah Ok Ah, gente Pra quem? Tito, você tem que desligá-los Eu vou fechar Eu vou fechar Aqui, ó Tô fumando Tô fumando Lá de rato Caga, ele é muito burro Eu gostei que ele literalmente Conforme você vai puxando Ele vai acendendo o LED É Eu sei que Ou você tá fumando o LED azul Chique Bom Tchau 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 O que é isso?